Olá, Enzo e Valentinas! Como estamos? Hoje falaremos sobre o VMA de 2022. Eu estou tão orgulhoso pela Anitta. Ela foi de artista. Não teve excessos, foi tudo ali muito bem planejado. Na medida, eu tô muito orgulhoso. O look, falaremos. Taylor Swift também apareceu. O look, falaremos. Eu não sei se eu só reparei agora, mas o VMA não tem tantos prêmios quanto o Grammy, o Oscar, etc. E tava um pouco desfalcado. E apesar de desfalcado de artistas, assim, nomes variados, não que o povo que tava lá não era artista. Eu não tô sendo crítico a esse ponto. Vou reservar muitas críticas para os looks. E muito prazer, eu sou o Breno Moreiro. Eu sou sommelier de tretas gringas de etiopial. Que só arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiro. E automaticamente se torna um cristal. É com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Parece um rap da Nick, né? Pois é, eu tô inspirado. Podemos resumir a cartela de cores do VMA entre preto e rosa. A divulgação de Blackpink está pesadíssima, não é mesmo, meus amores? Como eu já falei anteriormente aqui no canal, a tendência Barbie Core está com tudo. Por quê? O novo filme da Barbie vai estrear em 2023. Vou deixar o vídeo pra você assistir aqui. Porque assim, eu amo fazer os vídeos. Mas tem uns que eu me empolgo. Além da conta. Esse vídeo foi um deles. E podemos ver aqui que o rosa estava com tudo na premiação. Tem vestido de barriga de fora, vestido de pluma. Vestido de pluma e barriga de fora. E esse vestido, o último, vou deixar pra falar, assim, ao longo do vídeo. O Snoop Dogg, The Old Double D, foi. Gente, eu amo o Snoop Dogg. Ele tem muito cara de ser, assim, um tio que você senta e bate altos papos. Porque ele é tão vibe, né? Tão relaxado. Ele foi uma pra ficar relaxado. E aí, o que eu amei é que lá na premiação, ele cantando com o Eminem. Ele me tira um cigarro desse tamanho. Eu não duvido que ele fuma um desses na vida real, não. Porque a gente sabe, né? Ele ama uma berredinha. A Becky D, eu queria falar aqui, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Toda vez que eu vejo ela, eu fico impressionado. Porque ela fez o filme do Power Rangers, né? E é cantora. O vestido dela... Eu achei bem aquele Matt Gala do tema de Celestial Figures, alguma coisa assim. Que era um tema mais religioso. Eu acho que já passou, né? A marca é Zuhar Murad. Já passou, né, Becky D? Isso tá muito 2018, né, gatinha? Vamos mudar? Não é que o vestido é feio. Eu acho que é ultrapassado. Tipo assim, ninguém tá nessa tendência over, religiosa e etc. Só você. A Avril Lavigne, ela foi de Kim Possible. Chama, liga que eu sou tua amiga. É só chamar que eu vou dizer. Eu tô sempre disponível. Chama, liga que eu sou tua amiga. Até hoje eu não entendi o comeback da Avril. Porque esse cabelo dela... Não é bonito. Essa roupa dela... Essas correntes do lado. Essa calça feia. Essa roupa feia. Vai numa premiação. Mostra um pouco de pele. Sei lá. Uns cortes na camiseta. Legal. E assim... Pra combinar com a roupa feia. Ela foi com esse homem feio. Que é o boy dela. Eu tô pra fazer um vídeo. Lá vem. Não que a Avril seja assim... No perfil de gostosonas. Porque ela não é tipo... Nossa... Eu sou sexy. Não. Ela é... Roqueira. Mas esse boy dela... O vídeo vai ser... Os feios vão dominar o mundo? Só que... Eu tô fazendo o roteiro ainda. Entendeu? Eu tô fazendo levantamento de nomes. Eles vão estar. Você pode ter certeza. Eu não sei. É o que eu falei. Sabe? Ela não se vende como gostosa. Mas ela é belíssima, né? Então isso pra mim é um dos critérios de ser gostosa. A Taylor Swift... Ela foi de Skims por baixo desse vestido. Se é que eu posso chamar de vestido. Eu amo as coisas que a Oscar de la Renta faz. Mas esse aqui eu não amei. Não é porque eu sou... Que eu acho a Taylor Swift pick me, não. Mas, gente... Não tá bom. Não tá bom porque é um negócio mal ajambrado. Você vê que tem aqui, ó... O negócio que ela tá usando por baixo. Eu achei, assim... Tem uma referência burlesca, né? Por causa da silhueta e etc. Mas eu achei o acabamento grosseiro, tá? Não gostei da espessura desses fios que fica passando. Não ficou luxuoso porque ficou mal ajambrado. Esse negócio de literalmente estar enrolado não parece corrente. Parece um miojo de brilhantes. E ela só caiu e saiu. E ainda, a alça dele é como se estivesse, tipo, deixando o braço dela preso. Está muito feio. A única coisa que eu gostei foi a maquiagem e a sandália. Em comparação, os acessórios nem ficam tão feios assim. A Taylor ganhou o prêmio de vídeo do ano e clipe longo também. Clipe de longa duração. Todos por causa de All Too Well. Parabéns, Taylor. Fez lá o marketing dela que vai lançar mais um CD. Uhul. Vai lá. Go, Taylor. Go. Agora, quando eu falei que quem dominou o tapete preto do VMA foram as cores rosa e preto, o Leonardo, gente, nossa. Putz. Aqui ele foi artista. Gente, quem já usou essa coisa, essas costas, foi em alguma outra premiação. Não sei se foi no VMA, não. Mas foi uma modelo, sei lá. Ele podia sentar? Não. Ele podia se movimentar com facilidade? Não. Mas ele tinha um propósito. Servir no tapete. Sem se contar o tanto que ele tá definido. Assim, essa coroa, esse arranjo, eu nem sei definir isso. Que irradia, irradia também na calça. Tipo assim, dá o equilíbrio perfeito e ainda tem um brilho. Gente, isso aqui tá um luxo. E ele ganhou o prêmio de melhor parceria com o Jack Harlow. O Lil Nas trocou de roupa depois, né? Pra assistir a premiação que a gente não dava. E a outra roupa que ele vestiu também estava chiquérrima. Era um blazer com a roupa cheia de recortes por baixo. Diferente do BET, o VMA falou assim, não, vou honrar a presença do Lil Nas. E ele entregou tudo. Outra que foi na tendência de toda de preto, foi a Ashley Graham. Essa mulher carregou recentemente. Recentemente não, né? Porque os meninos já nasceram assim tem um tempo. Já estava com a gravidez de gêmeos por aí. E já voltou belíssima por tapete vermelho. De rosto. Que vestido feio, meu Deus do céu. Esses clips, mal ajambrado. E assim, o pescoço não orna com a parte do busto. E é esse recorte. E é um vestido que tem uma transparência. E tem um comprimento assim, até a panturrilha. E aí muito recorte em cima e nenhum recorte embaixo. E esses clips não é desconstruído, não. É feio. Que roupa feia. A namorada do J Balvin é a Valentina Ferri. Ela é argentina. Modelo, atriz. Apresentadora de TV. E participa de concurso de beleza. Gente, eu odeio com todas as minhas forças vestido de cintura baixa. Ela está aparecendo nessa pose aqui junto com o J Balvin. Aquele bicho do Monstros S.A. Randall, nossa senhora. A mulher está toda torta. Toda mal ajambrada. A cintura baixa. Ela não valoriza ninguém. Isso é feio. A roupa dela podia ser muito mais bonita se a saia fosse mais alta. E aqui eu achei que ele estava ok. Para a premiação. Os dois parecem que estavam de Louis Vuitton. Ele estava bonito. Essa roupa dela. Nossa senhora. Por falar em preto e rosa. Vamos de Blackpink. A Lisa estava de Celine. La Lisa. A de Sue estava de Dior. Jane de Chanel. Óbvio. E a Rose. E a Rose não. A Rose. A Rose. Roseanne estava de Yves Saint Laurent. Belíssimas, né? Assim. Mentira. Tá. A de Sue eu não gostei. Porque saia baixa. A Jane eu não gostei. Porque estava de saia baixa e um crópede. A de Sue parecia que estava indo para o culto, né? Também não gostei. A Lisa estava bonita. E a Roseanne estava bonitinha. Mas podia estar mais, né? Agora a apresentação delas eu amei. A Lisa inclusive venceu com o melhor clipe de K-pop. Merecidamente. E elas também venceram o prêmio de melhor performance no Metaverse. Gente, o Metaverse é Pikmin, não é? Eu acho que o Metaverse faz de tudo para acontecer. Mas ainda não colou. E eu duvido que vá colar. Ai, vou comprar o NFT. Ai, meu rabo. Não vai comprar nada. Para de rasgar dinheiro. NFT é a maior bobeira. Tudo é uma bobeira. Ai, sinceramente. Agora, a apresentação delas de Pink Venom. Eu amei. Amei os looks. Ali elas salvaram, viu? O Jack Harlow. Por falar em apresentação foda. Ele também entregou com a Fergie. Que ela apareceu. Porque ele cantou First Class. Ele saiu do avião. Tinha um monte de artista sentado. E ai, depois a Fergie apareceu. E ele trocou de roupa. Esse homem trocou de roupa umas quatro vezes. No tapete preto, a roupa dele não estava bonita. Era todo preto. Mas assim, uma camisa. Que eu nem sei se eu posso chamar de camisa por baixo. Fea. Um terno de couro. Espero que seja couro falso. Feu. Um sapato feu. Eu não gostei. Nossa. O povo está custando a entregar aqui uma roupa bonita, né? Mas calma. Que tem gente que entregou, viu? Já o Moneskin. Porque assim, vou dar a minha carteirada aqui. Que eu falo sueco. Moneskin. Eles venceram o melhor clipe alternativo. Agora, de look, não venceram. Eu acho que essa menina dessa banda aqui. Está sempre com a mesma roupa. Sempre um peitinho de fora para dar oi para quem passa. Aí, esse vestido curto. Feio. Corta um peito. Corta de saia. E não continua bonito. Todos fedorentinhos, né? O vocalista. Eu acho ele tão estranho. Esse menino que está de corpete. Eu gostei, tá? Da roupa dele. O que está de terno. De tabuleiro de dama. Psicodélico. Eu acho que a ideia é legal. A execução pecou. Quando eles estavam lá no tapete. O vocalista usou uma capa. Eu acho ele estranho, sim. Mas eu amei o look. Se eu tivesse essa barriga, eu também ia usar. Porque eu achei chique. Eu não me sinto confortável. Saindo com o meu buchinho à mostra. Mas se o meu buchinho fosse assim. Talvez eu consideraria. A Beberrecha. Ai, adoro chamar ela assim. Eu achei que ela estava muito de gostosa. Achei bonito. Uma coisa mais Jessica Rabbit. Também tudo no preto. Acho que o povo foi no preto por causa do tapete preto. Mas assim, não valorizou muito. Mas ela estava bonita. Soube valorizar o que ela tem. E eu amei a cor do cabelo dela também. Achei que... Nossa, a Beberrecha estava uma das mais bem vestidas, viu? O DJ Khaled pegou um broche da prada. Colocou no jaleco de mecânico dele. Tirou a botina. E botou esse tênis verde. De marcador de texto. Pra falar que estava arrumado. E não ficou. O DJ Khaled tem muito cara de tiozinho árabe. Que serve sempre uma comida. Adora dançar. Jogar conversa fora. Já de look, eu nem preciso falar que está horrível, né? Pô, gente. A Sabrina Carpinteira, né? Assim. Que look feio. Ela parou nos anos 60, né? Que esse tanto de flow. Essa faixa no cabelo. Esse tanto de mega reina. Esse cabelo volumoso. E eu achei os cortes desse vestido feio. Achei que poderia ter sido melhor executado. Vai ter cachorro. Vai abrigar cachorro também. Pô, gente. Quiser adotar um cachorro? Tô dando pra adoção, viu? Vai lá no Instagram. É um filhotinho vira-lata. Mas parece muito chitsu. Vai ficar pequeno, tá? Só pra quem é de belo... Gente. A carpinteira, não. Eu gostei desse decote aqui, ó. Mas esse decote do lado, achei que não valorizou. Tá? O vestido... Gosto da estampa. Acho que tem muita cor. Podia ser menos cor. Nossa, tô muito crítico nisso, né? O Brandon Worry. Do Penny Keter Disco, não é? Ah, gente. Pra quem é roqueiro, eu achei essa roupa dele bem sertanejo. Não gostei. Preferi quando ele era emo. Não conheço. Bob the Drag Queen. Mas eu amei o lacre. Essa saia, na verdade, é uma continuação da camisa. Eu acho que ele foi Legendary. E aí eu gostei que ele foi de Princess Serenity. De Sailor Moon. A roupa dele eu gostei. Tá uma coisa meio assim... O senhorzinho da Monopoly, se fosse não binário. Eu amei. A Lily Reinhardt. A milituda, amiga do Demi Lovato, né? A Zuz adora militar por tudo e qualquer coisa. Eu achei essa roupa dela muito velório. Essa bota de renda. Esse tanto de tecido. Eu não gostei. Mas como ela fez o filme pra Netflix, né? Que eu tenho que assistir. Que ela tem os dois destinos ali acontecendo ao mesmo tempo. Colocaram ela lá pra divulgar o filme só. Ah, eu vou falar de mais uma Drake. Monet X Change. Que roupa fair. Nada a ver com a premiação. Deve ter destoado, coitada. Não deve ter entendido qual que era a proposta. Essa blusa fair. Essa amarração de flor. Com essa flor no peito. Eu só gostei do cabelo e da calça. De resto, passo. Ai, Dixie da Milho. O que ela foi fazendo lá, gente? Eu tava lendo uma matéria e tava falando assim. Dixie da Milho tava dando conselhos para aspirantes à música. E ela faz o que? Canta? Que conselho que ela pode dar se ela comprou a carreira? Ô, gente. Compre a carreira. Se escolha na irmã e compre a carreira. Eu achei básico a roupa dela. Assim como ela, né? Então foi condizente. Minha nota? Dó. Dó de D de Dixie. Chloe Feidman. Não conheço, mas... A roupa de edredom do futuro. Eu amei. Entendo? Não. Acho bonita? Não. Mas pela ousadia que é condizente com o VMA. Nota 10. A Chancy também é outra que, assim, eu não entendi a proposta. Aqui parece que ela tá com um chale que, na verdade, é de jaqueta. Eu amei o tom de verde do look. Não entendi a lantejoula deste tamanho. Mas eu amei. Eu só achei que o cabelo dela tá um pouco estranho. Porque o Baby Hair parece que, assim, a linha do cabelo dela começa aqui. E isso aqui, ela pegou a testa e separou pro Baby Hair. De resto, achei que ela brilhou. Eu gostei, viu? A Black China, gente, tava igual a botinha. A botinha, botinha, pô, super pode usar um look desse pra dar o catwalk dela. Que eu ia aplaudir. Eu acho que o look da Black China está chique. Condizente com o que é a proposta do VMA. Esse verde-limão destacando no tapete preto. A Black China, lindíssima, apesar de ter perdido o processo contra as Kardashian. Dá pra eu fazer esse vídeo aqui? Comenta, quero fazer. A Dove Queberon. É divulgação de Vandinha. A série, ela ganhou como artista revelação. Que não é tanta revelação assim, né? Que todo mundo já conhecia ela. Mas aí ela lançou um trabalho, tal. Dedicou as crianças queer. Ela é queer? Não sabia. Agora, diferentona, tá essa roupa dela. Eu acho ela de cabelo preto? Não sei. Não sei. Ainda não entendi a proposta. Eu gostei daqui, do cinto pra cima desse vestido. Eu acho que se tivesse uma fenda mais na frente. Tipo assim, essa perna que ela tá pra frente. Se tivesse uma fenda, ia ser lindo o look. Então, uma coisa meio dominatrix. Meio Julia Fox. Pra quem não assistiu o vídeo da Julia Fox, eu vou deixar aqui as minhas cards. Pra você entender melhor. Outra que foi de cadetão esferográfico foi a Ava Max. Não conheço ela. Diz que ela é filha da Lady Gaga. Então, eu acho que é verdade. Que roupa feia. Essa saia amarrada aqui, bem axéa, nos 2000. Esse decote invertido. E só uma banda da calçola subindo pela saia. A única coisa que eu vou tancar é o cabelo cheio de mega ré. E o sapato. De resto, Ava Max. Eu tô poucas ideias pra você, viu? Ah, lembra que eu falei lá do início, que tava de barbizinha? Barbizinha, eu acho que ela tá a barbizinha patinadora do futuro. Essa botinha branca, em patins. Essa modelagem aqui, eu amo. Amo, amo, amo. Amei o detalhe no ombro. Esse look, pra mim, é um dos mais divertidos. Nota 10. Conan Gray. Nó. O menino que eu tenho preguiça. Pikmi dos Pikmi. Que roupa feia. Ele quer se consolidar como, ai, meu Deus, só muito anos 70. Referência anos 70. Mas é, só fica nas roupas, né? Eu acho ele sem sal, sem graça. Achei a roupa feia. Parece o quê? Um vestido de noiva. Misturado com alfaiataria. E aí tem uma calça, boca de sino, uma plataforma. Perdido, né? Perdido. Olha o tanto de coisas que eu falei. Isso eu não entendi nada do look dele. A Rachel Robson. Não sei quem é. Quando eu procuro no Google, aparece outra pessoa. Eu acho que ela foi de penetra. A parte de cima, a blusa. Perfeita, maravilhosa. Essa calça. Gente, mais uma de que impossible. Não dá. Você e a Avril se juntem. Deem as mãos e foge. Porque vocês estão enfeiando esse tapete, viu? E aí o sapato que combina com a blusa, eu gostei. De resto, é a Casey Clark e a Nani Gonzalez. Não conheço também. Eu tô falando que esse VMA tá desfalcado. Mas eu queria colocá-las aqui como menção honrosa. Representando os casais de sapatão que é uma bem patrícia e uma bem caminhoneira. Daqui eu tô ouvindo o rompo da Scania. Belíssimas, 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 belíssimas. Chloe Flower. Compositora. Conheço? Não. Mas tem tudo a ver de ir no VMA, né? Porque ela é compositora. Eu amei que a roupa dela é de poá. Tem um ombro super exagerado. O sapatinho de Barbie. Perfeito. Eu acho que o ponto alto aqui foi o chapéu que amarrou tudo. Se não for um chapéu, vou passar vergonha. Mas eu acho que é um chapéu sim. Porque não parece que é do fundo. Luna Clips. Não sei quem é. Mas deve ser Little Monster, né? Porque ele já tá aqui divulgando o filme do Coringa. Ele tá de meio a camisa de força. A maquiagem do Coringa no dia seguinte. Sofia Carson. Carolina Herrera. Que ela tá vestindo. De novo, mais uma do VMA de Corpos Celestiais, né? Não é que tá feio. Mas eu acho que não tem muito a ver com a pegada do VMA. E ela fez aquele filme, né? Por isso que ela tá aí. Dylan O'Brien. Também lançou o filme. Eu acho que ele tenta ser assim. Um hétero que se veste legalzinho. Também falei dele no filme da Barbie. Mas assim. Eu achei que essa roupa dele é bem de botequeira, né? Porque tem uma regatinha, umas correntes. Uma roupa mais aberta. Ele tava pronto pra tomar assim uma cerveja artesanal ali, né? Nos coquetéis do VMA. O Khalid, eu acho que ele juntou a Velma e a Daphne. Uma inspiração assim, bem anos 70, né? Bem a vibe do Scooby-Doo mesmo. E aí ele falou assim. Hoje eu vou resolver mistérios. Mistérios do VMA. Eu não sei se eu gosto da roupa. Eu gosto da calça e do sapato. Da blusa. Vamos deixar baixo? Chloe Bailey. Gente. Ela sabe ser bonita. Ela sabe cantar bem. Sabe cantar com tesão. Eu achei ela belíssima. Olha o tamanho da bunda dessa mulher. E a cara impecável. A Nicki Minaj não apareceu no tapete vermelho, tá? Ela foi a anfitriã da noite. Junto com o LL Cool J e o Jack Harlow. A roupa dela eu achei bem de Jojo Siwa. Para as meninas que usam uns laços gigantes. Que quer ser bem patricinha. Achei um pouco infantilizada. Não por ser rosa. Mas sim pelas proporções. O outro vestido que ela usou estava maravilhoso. Eu adoro uma fenda bem profunda em vestido. Acho chiquérrimo. Colocou os peitão para jogo. A lace que ela estava usando. Maravilhosa. Não sei como ela fez esse negócio tão rápido. Para se apresentar. O primeiro que ela chegou. Achei belíssima. Para se apresentar nem tanto. O importante é que a Alnica. Ganhou o prêmio de vanguarda. O prêmio mais importante da noite. Merecidamente. Ela foi muito humilde no discurso. Agradeceu todo mundo que inspirou ela. Falou da Rihanna. A Beyoncé. Kanye. Jay-Z. Humilde. A Barbie. Ah, ela também ganhou o melhor clipe de hip hop. A apresentação dela teve um mega medley. Dez minutos de apresentação. A Alnica, gente. Eu amo. Tem vídeo dela aqui. Para você assistir. Primeira vez que eu falei dela aqui no canal. O Bad Bunny. Do jeito que ele fala. Ele foi para lacrar. Ele beijou a dançarina. O dançarino. Foi de roupa bonita. Eu não consegui perceber muito bem. Qual que era o tom. Mas parecia uma coisa perolada. Eu acho que o Bad Bunny se veste muito bem. Muito bem mesmo. Eu acho que ele é cheio de sal. Eu acho que ele é xerecudo. Ele tem energia de xerecudo. Gosto do Bad Bunny. Nunca vou falar mal do Kingo. E o Murda Bitsen. O boy da Anitta. Ele foi lá. Perdeu tudo. Foi vender relógio. Para quem estava comparecendo ao VMA. Ele foi de... Está com a Anitta. Ele está mesmo ainda com a Anitta. Eu acho ele bonitinho. Parece o Jack Harlow da Shopee. Tirando essa bolsa. Que ele estava fazendo um bico. De vender relógio. Da Shopee. Lá no VMA. De resto. Eu gostei. Estava arrumadinho. Porque ele não anda arrumadinho assim não. Vamos falar da Anitta. Vamos falar da Anitta. Porque é o seguinte. A Anitta aqui. Ela foi impecável. Um inglês. Belíssimo. Sem querer forçar um sotaque muito fluente. Foi tudo na medida. Elegante. A mulher estava belíssima de Escaparelli. Quem não entende a proposta. Eu explico. A Escaparelli. Tem umas silhuetas muito diferentonas. E eles adoram um acessório. Essa aqui. É muito o DNA da Escaparelli. Entendeu? É um vestido bem justo. Tem um corpete. E aí a penteola é dividida com esse acessório. Que você pensa. É um sutiã de um peito só. É uma joia. É um adorno. É um adereço. É um acessório. Não sei. Esse cabelinho de mística. Nossa. Anitta. 10. 10. Representou o Brasil lindamente. Did you think that I was not gonna shake my ass today? Pois ela foi lá e falou assim. Acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Que rebolo. Nossa gente. Eu achei maravilhoso. Não sei como ela teve tempo de colocar aquele cabelo ruivo pra dançar. Eu só sei que ela teve tempo. Nossa gente. Que orgulho da Anny. Sério mesmo. E outra viu. A mulher entregou números no canal da MTV. Que assim. Você viu uns vídeos lá e tal. Uns 100 mil. 300 mil. A performance dela de envolver tinha 2 milhões e meio. O cenário da performance impecável. Gente. A Anitta falou que esse foi o melhor dia da vida dela. Eu acho que esse foi o melhor dia da carreira. Sério. Aqui ela se mostrou. Quebrou o recorde de primeira brasileira no VMA. E ganhou o prêmio como o melhor clipe latino de envolver. Nossa. Aqui gente. Sério. Anitta. Você foi pica. Não tenho nada que criticar. Apenas aclamar. Agora. Eu queria deixar baixo. Mas. A Liso. Ela foi de Jampoguti. A apresentação dela foi belíssima gente. Eu achei muito inteligente o recurso da tela atrás. Agora. A roupa. Era de Dadovio. Ela ganhou o prêmio na categoria Vídeo for Good. VMA. Por favor. Me explica essa categoria. Mas eu acho que era assim. Vídeo legal né. VMA é Vídeo Music Awards. Então ele vai assim. Prestigiar quem canta. Quem faz clipe legal. Acho que o vídeo dela. Sei lá. Não sei qual é essa categoria. Não entendi não. Também não quis ler. Tô assim. Poucas ideias hoje. Mas o look dela. Gente. 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 De cabeça. Ela tava até bonitinha. Tirando esse batom. A orelha. Muito bem trabalhada. O cabelo. Bem molhado. Mas essa roupa de pântano. Não é nem um saco de lixo não. É pântano mesmo. Vamos deixar baixo né. Eu quero saber. Qual look você mais gostou. A Anitta. Representou ou não representou muito bem o Brasil. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.